A circulação de pessoas em situação de rua próxima à sede do Sabu tem preocupado quem trabalha no local. Há relatos de pessoas que tentam usar estrutura. Um documento encaminhado à Secretaria de Defesa Social pede que a Guarda Municipal faça rondas diárias por ali. O documento foi enviado pelo coordenador regional do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a Secretaria de Defesa Social de Londrina. O pedido é de aumento no patrulhamento, por conta da grande circulação de pessoas em situação de rua no local. Evidentemente que eles vão ser atendidos, até porque nós temos ali no entorno daquele prédio vários outros prédios públicos que também têm a atenção da guarda, como é o caso da rodoviária, da praça dos viajantes, da escola Valterocano e do próprio pai que fica um pouco acima ali. Então a presença de viatura ali é constante. A nova sede do SAMU foi inaugurada pelo governo do estado em março deste ano. A denúncia dos servidores consta que algumas pessoas entraram na unidade. Uma delas teria usado uma torneira, mesmo com orientação de que ali não era o local adequado. O pai e a UPA do Jardim do Sol, que são espaços que pela natureza da sua atividade, recebem pessoas durante todo o dia, 24 horas. Nesse local, os servidores têm que atender essas pessoas e, portanto, essas pessoas têm que receber uma atenção também do poder público, como é o caso dos pais que vão levar crianças lá no pronto atendimento infantil ou aqueles que procuram a UPA. Ali, esse público em que a gente se refere, que lamentavelmente estão nas ruas e eles procuram esse espaço, é porque é um espaço que está aberto 24 horas e que oferece algum tipo de serviço para eles, como é o caso de banheiro, alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que esse espaço é destinado para funcionários, servidores e pessoas que estão fazendo uso dali. Não é ali um abrigo, não é um lugar de acolher pessoas em situação de rua. Não é ali um abrigo, não é um abrigo, não é? Obrigado.